Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo, eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist desumidificador. Gente, eu não entendo nada do assunto, quero deixar isso bem claro, tá? Resolvi o meu problema de morro, de bolor, eu não entendo nada dessas coisas. Eu não sei se é mofo, se é bolor, que dá na parede, sabe, no armário, sim, tá resolvido, tá resolvido, agora eu posso dizer que tá resolvido sim. E sim, foi graças a isso daqui, foi caro, mas foi caro a peça, muito, muito caro mesmo, tá? Mas valeu a pena sim. Aí você pode pensar, poxa, mas você tá falando que valeu a pena porque é dessa marca. Sim, eu já ganhei presente dessa marca, você tem razão, mas não, pode comprar de outra marca, tá? Então, estamos resolvidos quanto a isso? Pode ser de outra marca, eu vou falar as especificações. Gosto muito dessa marca, mas você não é obrigado a comprar dessa marca. É que nem a LG, a Arno, por exemplo, sim, ganhei presente da Arno, Mas quando o ventilador da Arno não é bom, eu falo, olha, o ventilador da Arno não é bom. O Superforce, por exemplo, um monte de gente gostou, eu não gostei. Então, falei, olha, o Superforce da Arno, eu não gostei. Se a marca me dá presente, pra quando eu agradeço muito presente, mas eu falo, olha, quando o produto seu não estiver bom, eu vou falar, tá? Então a gente está combinado. Então, estamos entendidos, tá? Então, não precisa ser dessa marca, não. Sim, quem ainda acompanha o canal sabe que eu já ganhei presente dessa marca, que ganhei presente da Arno, mas quando o produto não é bom, eu falo, não é bom. Não importa o presente. Fico muito agradecido com o presente, mas eu falo o que eu penso sobre o produto realmente. Esse produto aqui é fantástico, mas você não é obrigado a comprar dele, não. Você pode comprar de outra marca, tá? Que nem o ar-condicionado LG. Adoro o ar-condicionado LG. Mas você pode comprar de outra marca. Não é porque eu gosto dele que você tem que comprar dele. Mas vamos lá. Então, como que eu resolvi o problema de bolor? Só usar ele vai resolver? Vai. Mas o bolor que já está existente, já está nas paredes, ele vai continuar lá. Aí você tem que chamar uma empresa especializada pra tirar o bolor. Bolor, mofo, não sei o que é na parede. Eu não sei qual é a cola da parede. Então, pra tirar, depois aplicar uma tinta anti-mofo, de preferência, tá? Uma tinta anti-mofo. Elas são mais caras, geralmente, mas valem a pena. Sim. Eu ainda não pintei aqui com tinta anti-mofo, não. Um dos quartos está pintado, que a gente pintou pra testar. Mas esse quarto aqui não está pintado com tinta anti-mofo, não, tá? Então, mas ele não vai deixar piorar a situação. Se a sua parede já está com um pouquinho de aquelas marquinhas, aquelas bolinhas, né? Ele não vai piorar. Porque se você deixar, aí complica, ainda mais lugar úmido, né? Não, você não está vendo errado. É. A garantia nem acabou, eu não podia fazer isso, mas eu fiz. Você não está vendo errado. Eu tive a capacidade de marcar os litrinhos que ele faz de arco. Gente, não faça isso em casa, não, tá? Ele não faça isso em casa. Eu fui... Quando ele chegou aqui em cima, eu peguei... Daqui ele encheu aqui, né? Eu acho que foi na... Eu não lembro se foi na primeira noite e ele já encheu aqui. E isso só usando à noite, tá? Para vocês terem uma ideia como isso daqui faz água, né? Porque ele retira a água do ambiente. Ele retira a água do ambiente. E daí retira a umidade, né? E vai formando água aqui, vai formando água, tá? Então, ele chegou aqui, daí eu coloquei naqueles potinhos de medição de água, né? Para ver quanto que deu. Daí deu R$2,700, né? E daí eu fui devolvendo de meio litro em meio litro o copinho, A própria água dele para ir medindo, só de curiosidade. Para ver quanto que fazia. E, então... Mas é muito, muito bom mesmo. Eu já vou mostrar a marca dele, já vou mostrar tudo, tá? Na hora que ele enche aqui, Ele vai avisar que ele encheu. Daí é só tirar aqui, ó. Você puxa. Aqui, ó. Olha lá. Já está avisando, não tem alguma coisa errada. Aqui, eu não abro. Não abro aqui. O pessoal tira. Eu não abro nada. Eu pego aqui mesmo e jogo. E jogo, tá? A água. A água... É... Você pode jogar num balde e reutilizar essa água, tá? Pode usar assim. Para lavar a quintal, você pode ir juntando bastante. Os 2.7 litros. Aí, ó. É... Numa noite, eu fiz 2.7. Ele pode chegar, se não me engano, a 12 litros, né? Geralmente, 6, 7, por aí. Pelo menos comigo, é mais ou menos assim. 6, 7... É que nem sempre eu deixo o dia inteiro ligado. Muitas vezes eu deixo só à noite, né? Então, mas vamos dizer, 8 litros aí por dia. Então, você vai juntando, né? Você tira, vai juntando. E daí, dá para você reutilizar essa água aí para lavar a quintal, essas coisas, tá? E, então, bom. Aqui o filtrozinho. Já vou mostrar ele, gente. Aqui o filtrozinho dele. É importante limpar. Esse meu precisa limpar. Tá? Tem vários vídeos aí no canal mostrando como limpar. Tudo bonitinho, tá? Vamos lá. Aqui. Ele é, sim, o Plus 50. Plus 150, tá? Plus 150 da Thermomatic. Não estou vendo em nenhum lugar marcado Thermomatic aqui. Será que continua Thermomatic? É desidrate. Mas é Thermomatic. Pelo menos quando eu comprei era Thermomatic. Então, esse eu comprei. Esse não foi presente, não. Eles me deram um outro desumidificador de presente. Mas esse daqui eu comprei. É o Plus 150. E é fantástico. Fantástico, na minha opinião, tá? E por que ele é diferente desses outros aí? E por que ele é tão mais caro? Mas tão mais caro. E por que ele resolve realmente e os outros não resolvem? Gente, não é só a minha opinião. É matemática. Não tem como resolver. É simples assim. Não tem potência para resolver. Você compra aquele baratinho que faz... O fabricante promete um litro de água depois de 24 horas. Outros fabricantes prometem dois litros de água em 24 horas. Você já mediu direitinho? Não, né? Porque se você me diz você ia falar você está de brincadeira. Porque eu medi. Eu já comprei desses baratinhos. Eu não tenho vídeo... Na época eu estava muito focado em ventilador, ventilador. Só gravava vídeo de ventilador. Mas sim, eu comprei dos pequenininhos. Gente, era 50 ml. 100 ml. Não passava disso. Aí tem gente que me fala não, você está errado. Você está errado por quê? Porque o meu reservatório encheu em uma semana. Encheu tudo em uma semana. Daí eu pergunto quanto é o seu reservatório? Ah, eu não sei. Me passa o modelo dele que eu olho aqui. Eu olho na internet. 500 ml o seu reservatório. Qual a diferença? Porque eu estou falando que dá 50, 100 ml por dia. E o seu levou 7 dias para 500 ml. Quer dizer, não foi nem 100 ml por dia. Deu na mesma, gente. Tá? Por quê? Porque são pastilhinhas peltier. Por mais que o pessoal não goste que eu fale que a pastilhinha peltier não funciona, ela não funciona. E eu vou insistir nisso porque é uma verdade. Ela não funciona para o quarto. Ela funciona para ambientes pequenos. O pessoal está usando ela para quarto de 20 metros. E está falando que está funcionando, acabou com o meu problema de bolor, olha a compra, está tudo lindo. Gente, isso não existe. Sinto muito. Basta vocês olharem que essas pessoas que falam isso não tem higrômetro. no ambiente. Se tem, está grudado no aparelho. Grudado, não vale. Tem que ser um metro e meio, dois de distância. Agora, o ambiente já é seco, você nem precisa usar. Daí vai funcionar. Porque não precisa. Não precisa de deshumidificador. O ambiente já é seco. Vocês entenderam? Então, não é tão simples assim. Não funciona. Sinto muito que os senhores fabricantes não funciona. Funciona para o que eles se propõem, que é o que, geralmente? Geralmente são, é um cômodo muito pequeno. Um metro quadrado, um metro e meio, alguns aí mais caros, dois metros quadrados. É, gente, é muito pouco mesmo. É muito pouco. Você fala, poxa, mas daí não é um quarto, não cabe nem a cama, um metro, dois metros quadrados. Então, como imagina um quarto de 15 metros, 20 metros, e a pessoa coloca e fala que resolveu o problema. Isso não existe, gente. Não existe. É porque o problema já não tinha. É a minha opinião. A única explicação é que o problema já não existia. Ou ela está numa época que não está úmido e daí ela fala, está funcionando, por quê? Porque ela vê aquela agulha formando e acha que está resolvendo e não está. Olha a diferença. 50, 100 ml por dia. A pastilha, a peotia não faz muito milagre, não faz muito mais do que isso. Não tem, não tem. Esse daqui é 12 litros. 12 litros. Eu ainda não cheguei nos 12 litros? Não. Por quê? Porque raramente eu deixo ligado, não tem as condições ideais também, mas 7 litros, 8 litros, aí ele vai fácil sim. Daí ele faz sim. Então, olha aqui a principal diferença. Por que comprar? Não comprar o de pastilha e a peotia e comprar desse. Você fala, poxa, mas eu só tenho condições de pastilha e a peotia. E agora? Melhor do que nada? Sim, melhor do que nada. Tá? Sim, melhor do que nada e melhor do que nada. Mas não vai, não vai resolver. Né? Mas vai ajudar um pouquinho, assim, 1%, 2%, é verdade, é verdade, gente. agora, se você quer comprar 3%, 4% dos pequenininhos, tá numa promoção legal, aí pega 4% pelo preço de 2%, tudo bem, já vai dar uma ajudada a mais, né? Mas na minha opinião, vale a pena sim guardar dinheiro e pegar esse ou algum outro, mas que tenha especificações parecidas ou a mais, tá? Quanto mais a especificação tiver aqui, melhor, mas sem exageros, tá? Sem exageros, porque esse desumidificador, se ele for muito, muito potente, ele esquenta o ambiente sim, tá? Esse daqui, por exemplo, esquenta uns 2 grauzinhos aí o ambiente, tá? No inverno é legal, mas daí no calor não fica tão legal, né? No verão já não fica tão legal. Imagina se você pegar um muito, muito potente, aí às vezes complica, às vezes pode aquecer muito, tá? Então vamos lá, aqui, ó, ele é o plus 150, legal, esse daqui é de 127 volts, a potência é 176 watts, você fala, tá, mas tem de pastinha que eu tirei, próximo dessa potência e você está falando que não funciona, por quê? Gente, eu não entendo nada, daí eu pergunto para os técnicos, os técnicos falam que é por causa do compressor, e sim, ele tem gás refrigerante dentro dele, é o gás com o compressor, é essa combinação, deixa ele, segundo alguns técnicos entre 3 a 3.5 vezes mais eficiente, então esse 176 watts aqui você tem que multiplicar por 3, 3.5 vezes, vocês entenderam? E o da pastilhinha Peltier, não, geralmente você tem até que dividir porque ela é ineficiente, isso segundo alguns técnicos que eu conversei, ela é ineficiente, então você às vezes tem até que dividir a potência dela porque ela é ineficiente e realmente, ela gera mais calor do que frio na realidade, tanto que você precisa de um dissipador gigante de calor, um dissipador pequenininho para frio, vocês já repararam nisso? Porque ela gera muito, muito calor, a pastinha Peltier, daí ela consegue pegar pouca água, condensa pouca água nela, então aqui a gente tem essas características, olha, por que eu estou mostrando isso? Gás refrigerante, porque se você não quer dessa marca da Thermomatic ou não está achando ou qualquer outro motivo, você pegando um desumidificador que tenha gás refrigerante, que tenha pelo menos uns 150 watts, 140 watts, mas que tenha sim o gás refrigerante ele vai funcionar bem, eu acho que é ecológico esse gás, aqui eu não tenho certeza, mas se não me engano é ecológico, é sempre importante a gente pensar na parte da ecologia também, então é isso, dessa maneira eu consegui finalmente resolver o meu problema aqui nas paredes que estava muito grave, afinal moro na frente de um rio, então é complicado, mas foi caro, sim, foi muito, muito, muito caro mesmo, mas valeu a pena, vale a pena sim, então é isso, você fala, para mim resolver o problema de mofo, de bolor, preciso comprar um desumidificador, sim, desumidificador, que ele vai pegar toda a água do ambiente, e que tenha compressor, e sim, que tenha regulagem, regulagem, para você regular ele para 50%, 60%, porque se regular muito para baixo não é legal, e se deixar muito alto também não é legal, o ideal é entre 50% e 60%, deixa eu ver se a gente consegue ver os botõezinhos dele aqui, e um segundinho, gente, pronto, aqui tem os botõezinhos então é isso, você compra um hidrômetro, deixa um metro e meio, dois de distância dele, mas ele tendo a regulagem aqui, igual a esse, ele funciona direitinho, então você nem precisa do hidrômetro, mas é bom, é bom ter o hidrômetro, barulho gente, a gente sempre se preocupa com barulho, porque sim, eles fazem barulho sim, faz um barulhinho de um ventiladorzinho de 30 centímetros aí na mínima mais ou menos, na mínima, mas é barulho, é barulho, se você não se incomoda muito, muito com barulho, aí não vai te servir, da mesma maneira que o de Peltier também não vai te servir, porque ele faz barulho também o de Peltier, eu vou ligar aqui para a gente ver, vai ligar aqui, aqui liga, não, é aqui gente, aqui não liga não, aqui é o turbo dele, é aqui gente, aqui liga, olha lá, aqui são as velocidades, barulhinho de ventilador, aqui regula, 50%, 55%, daí deixa ele, ele vai parar, aqui tem o timer, aí tem que ler o manual, aqui eu nunca mexo no timer, aqui ele avisa quando o reservatório está cheio, aqui é de gelo, se tiver muito, muito frio, às vezes ele para para fazer um de gelo, aí você vai perguntar, mas é uma geladeira? é um ar-condicionado, uma geladeira? Tem compressor? Parece, e sim, faz um pouquinho de barulho de geladeira, sim, você tem razão, mas é meio imperceptível por causa do barulho da ventilação, então você percebe mais o barulho da ventilação aqui, mas daí sim, é possível sim, você resolver a questão da muita, muita umidade no ambiente, mas tem que ser de compressor, se você comprar de pastilhinha, peutieira, ele é para ambiente muito, muito pequeno, não é para quarto, não vai resolver, tá? Na minha opinião, usar ele, mas deixar a janela aberta assim para uma troca de ar, janela, porta aberta, tá? Deixar umas horas abertas aí, por causa da saturação de gás carbônico que a gente expira, então deixar umas horas abertas, sim, vai ficar ineficiente nessa hora que está tudo aberto? Sim, vai ficar ineficiente, mas é importante para essa troca de ar ambiente por causa da saturação de gás carbônico e isso quem entende que me falou, que na expiração a gente solta o gás carbônico e ele vai saturando o ambiente, então uma vez por dia você precisa abrir porta, janelas para ter uma circulação de ar e renovar esse ar, tá? Pode deixar ele ligado nesse tempo, não tem problema, mas ele vai ficar ineficiente nessas horas aí que vai ficar, tá? E, mas depois ele é muito rápido, muito, muito rápido, e ele se desliga, é igual ao ar-condicionado, ele se desliga, o ar-condicionado quando chega na temperatura ele se desliga ou diminui a potência igual aos inverta, né? Mas os mais antigos se desligavam e ele se desliga também, então ele desliga, passa uns minutos e ele liga de novo e daí vai economizando energia também, tá? E, então vocês já viram que ele é de 176 watts mas gasta menos, aí 140 watts, por aí, e ele vai se desligando, então o consumo não é muito alto não e vale a pena. Gente, eu espero que o vídeo seja útil, dêem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço, dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só subventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Dêem uma olhadinha também na playlist Desumidificador e algum vídeo pode ser útil para vocês. aí lá você vai encontrar mais vídeos dele, vai encontrar deles, vai encontrar as primeiras impressões, daí tudo certinho. É isso aí amigos e até mais. E aí Tchau.